Para o contribuinte com receitas e bens no exterior, começou hoje o prazo para colocar em dia a situação com a Receita Federal. O prazo para aderir ao programa vai até 31 de outubro. A declaração de regularização cambial e tributária é para regularizar recursos e bens enviados ou mantidos no exterior que não tenham sido declarados ou que tenham sido declarados de forma incorreta. Ela é opcional, mas segundo a Receita Federal, é uma oportunidade para o contribuinte estar em dia com o fisco. Por exemplo, a prestação de um serviço, foi executado o serviço, por exemplo, uma obra que foi executada no exterior e você ao invés de tributar esses recursos aqui no país, abriu uma conta lá no exterior, não comunicou ao fisco, esses recursos ficaram por lá. Então, essas são atividades lícitas, elas existem no nosso país, atividade de engenharia, de publicidade, etc. O que ocorreu foi que o valor recebido por essas pessoas não foi declarado ao fisco. Então, aí sim, o crime de sonegação fiscal. E é esse, essencialmente, o objetivo do programa, que essas pessoas tenham essa oportunidade de regularizar-se perante o fisco. O que vai ser regularizado deve ter origem legal no Brasil. Duas taxas devem ser pagas no ato de regularização. 15% de imposto de renda e 15% de multa. Elas vão ser cobradas sobre o valor total a ser regularizado. No caso de valores de até R$ 10 mil por pessoa, existe a multa de 15%. O contribuinte que participar do programa ainda fica isento de outras penalidades, inclusive responder por evasão de divisas e sonegação fiscal. Mas não impede que no futuro, caso surjam indícios de origem ilegal dos recursos, o contribuinte seja retirado do programa e responda à justiça. Regularizar recursos mantidos no exterior é uma experiência que já foi colocada em prática, por exemplo, pela Argentina, Turquia e Itália, com resultados positivos para os cofres públicos. Aqui no Brasil, a expectativa é a mesma. Esta medida faz parte do ajuste fiscal proposto pelo governo e aprovado pelo Congresso no ano passado. Segundo a Receita Federal, a expectativa é de que pelo menos R$ 110 bilhões sejam repatriados ao Brasil. E a arrecadação com a cobrança de multas e impostos chegue a R$ 35 bilhões. O formulário para aderir ao programa de regularização de bens no exterior está na página da Receita Federal na internet.